e aí ela vai reto aqui andando no mato com ele e se ele é bom de reto e se ela é bom de reto Hoje é 13, viz Do 6 de 2021 Pasta é bonito Pasta é bonito Se ele presta na reta A boca pra mim tem que ser assim Chegar a pendurar Tem que andar com ele Pra ver se ele presta a andar na reta Ver se ele canta de mão Acabou quando o cara chega Bota no torno, fica olhando o passarinho Não dá uma esticada Tem que andar Tem que andar, meu velho Tem que caçar mesmo Tem que caçar É, meu filho Ata o lubrigo, meu filho Tem que caçar, meu filho Só procurando Tem que procurar o adversário O adversário Para nós no pé e no outro Só procurando, só procurando Chame, chame ele Se ele ver alguma coisa e dá uma brigada Fica dopado Fica daquele modelo É, meu filho É, meu filho É, meu filho Obrigado.